Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Lucão. Como erazinho de todos apenas. Mais um conteúdo insano pra vocês e mais um conteúdo diferente. Rapaziada, vem com o Lucão, que o Lucão é o rei dos conteúdos. Legal! Ah, Lucão, e qual o desafio da vez? Rapaziada, é o seguinte. Nós vamos zerar o Block Dash só fazendo burlas. Ah, Lucão, mas você já fez esse conteúdo. Então, quando eu fiz esse conteúdo, o que aconteceu? As pessoas ficavam só fazendo um Half Stracker, Half Stracker. Aí nós zeramos. Mas dessa vez não vai poder, rapaziada. Quer dizer, vai poder, mas é o seguinte, a pessoa tem que fazer 4 burlas diferentes pra voltar pra primeira. Como assim? Não entendi. Eu comecei e fiz Tracker. Eu não posso fazer Tracker de novo, então eu faço Halfs. Ah, eu não posso fazer Half de novo. Aí eu faço White. Aí eu não posso fazer nenhuma dessas 3 até agora. Aí eu vou fazer o quê? E eu sei lá. Paramento, Roma, Mini Roma, NDK. Aí é 4. Aí sim, quando eu fizer 4 burlas, aí eu posso voltar pra primeira. Que no caso eu comecei com Halfs. Aí eu faço Halfs de novo. Se eu quiser eu continuo. Aí Halfs, Tracker. E assim por diante, rapaziada. É basicamente isso. Eu acho que isso vai ser muito difícil. Não sei se vamos conseguir zerar. Mas nós vamos tentar. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like aí. Se inscreva no canal e ativa o sininho, rapaziada. Pra não perder nenhum vídeo, hein? É vídeo todo santo dia. E pra dar aquela ajudinha pro Lucão, rapaziada. Vem aqui na lojinha do Istanbul Guys e use meu código de criador. Você vem aqui no Apoie um Criador na loja do Istanbul Guys. Vem aqui em Inserir Código. Escreve Lucão. E clica em Apoiar. Aí pronto. Você já vai estar me apoiando, rapaziada. Tamo junto. Ah, lembrando que o negócio sai. Ah, vê se você colocou aí e pensou. Nossa, eu tô apoiando o Lucão. Mas tipo assim, já passou os dias aqui. Ou seja, resetou. Aí você tem que botar de novo. Então vai lá, rapaziada. Confere aí se tá com o meu código. E vamos que vamos. Bora que bora, rapaziada. E eu vou explicar a partida aqui pros meus inscritos. Como é que vai funcionar. Nós vamos zerar o Block Dash só fazendo burlas. Porém, não pode repetir a mesma burla. Enquanto você não fizer quatro burlas diferentes. Vamos supor. Comecei aqui. Fiz Raps. Aí beleza. Tá vindo esse bloco. Já tem que fazer. Fiz Raps. Aí nesse aqui eu tenho que fazer algo diferente. Aí vai lá. Fiz Tracker. Aí tá vindo outro bloco. Aí eu vou fazer o que aqui? NDK. Que é o que pula pra trás. Três burlas diferentes. Aí aqui eu vou fazer variamento. Acertei. Aí eu posso voltar pra qual? Posso voltar pro Raps, rapaziada. Voltei pro Raps. Aí eu continuo de novo. Basicamente eu tenho que fazer quatro burlas diferentes. Antes de ir pra outra. Então vamos começar, rapaziada. Já vai começar comigo aqui. Já comecei com o que? Mini Roma. Fiz Mini Roma aqui. Uma burla. Fiz um Raps. Duas burlas. Raps duplo. Lembrando que é outra burla. Então eu tenho que fazer aqui já. Três burlas. Vou fazer NDK. Quatro burlas. Posso voltar tudo agora, rapaziada. Posso voltar tudo, ó. Raps, uma burla. Agora eu tenho que fazer NDK. NDK. Aí eu vou fazer o White aqui. Não consegui. Outro Mini Roma. Outro Mini Roma. Três burlas. Agora eu faço o White. Nossa! Mano, é muito difícil. Quem vai ser agora vai ser o Kalel, ó. Kalel. Raps de um. Beleza. Aí ele tem que fazer alguma coisa. Tá. Trecker que quebra. Duas burlas diferentes. Beleza. Ele vai no Trecker agora. Trecker normal. Três burlas diferentes. Beleza. E Raps duplo. Agora ele voltou. Resetou. Agora ele pode fazer o que ele quiser, rapaziada. Não precisa ser na mesma ordem. Olha lá. White. Uma burla. Roma. Se ele acertar, aí é duas burlas. Olha lá. Toma. Toma. Mano, esse é o melhor desafio que eu já criei, rapaziada. Duas burlas diferentes. Vamos agora. Trecker. Trecker não. NDK. Três burlas diferentes. Duas burlas igual. Tchau, Kalel. Tchau, Kalel. Pode se jogar. Pode se jogar. Que erro, rapaziada. Vamos o DGP. Ele ia fazer o Trecker quebra, mas como já tava quebrado, então ele fez o NDK, rapaziada. Então, tô com o NDK. Vai o DGP agora. Rafis. Uma burla. Vamos aqui. Vamos. DGP. NDK. Duas burlas. Mano, esse desafio é muito legal. Esse... Beleza. NDK de três é outra burla, tá? Só pra avisar, rapaziada. Ih... Morreu. Vai, vamos o GBzinho. GBzinho já começa. Já começa GBzinho. É que nem Rafis. Rafis de um é uma burla. Rafis de dois é outra burla porque é mais difícil. Beleza. Uma burla, já tenho. Duas burlas. NDK, beleza. Rafis e NDK. Vamos ver agora. Duas burlas. Trecker, trecker. Três burlas. E agora? E agora? Lembrando que varamento é uma burla, viu, rapaziada? Olha aí. Pronto. Quatro. Agora voltou. Resetou. Agora ele faz o que ele quiser. Beleza. Ih... A tela foi pro napzinho. Vamos napzinho. Já comecei pra nós, viu? Começando de agora. Vamos ver. Rafis. Uma burla. NDK, duas burlas. Mano, é de muito difícil, rapaziada. Trecker que quebra. NDK que quebra. Três burlas. Ih... 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 Roma, quatro burlas. Zerou. Zerou. Ele faz o que ele quiser agora. Trecker, uma burla. Beleza. Trecker. Trecker, uma burla. Provavelmente Rafis. Rafis, duas burlas. Beleza. Lembrando que pode ter outro mapa também, né, rapaziada? Se cair, né? NDK, três burlas. E o Roma? Romazinho de cria. Toma. Toma. E toma. Quatro burlas. Zerou. Rafis no bloquinho. Lembrando que não é a mesma coisa que Rafis. Olha lá, já foi uma burla. Duas burlas. Rafis no bloquinho. Rafis no bloquinho no segundo bloco. Já é outro. Já é outro. Toma. Três burlas. E se ele acertar o Roma aqui, quatro burlas. Mano, o que é isso? O cara vai zerar. Ele fez todas as burlas, cara. Só vai faltar o Melo pra ele. Olha lá, ele fez o... Ih, não vi se ele fez o NDK. Acho que foi NDK. Beleza. Olha aí, Melo. Beleza. Duas burlas. Rafis no bloquinho. Vai vir pra terceira burla. Beleza. Tá, vamos ver o que ele vai fazer. NDK de três, quarto. Mano, que isso, cara? Ih, Roma. Uma burla. Mano, o cara é a lenda, rapaziada. O cara é a lenda das burlas. Roma, uma burla. NDK, duas burlas. Faz a burla impossível agora. Quero ver. Varou e quebrou. Três burlas. E Trecker, quatro burlas. Zerou de novo. Mano, que isso? O cara não é, rapaziada. Beleza. Mini Roma, uma burla. Variamento, duas burlas. Mano, que isso, rapaziada? Que isso? Meu Deus. Rafis duplo, três burlas. Rafis no bloquinho, quatro burlas. Se ele acertar. Rapaziada, se ele zerar, não vou deixar ele participar do vídeo mais não, cara. Que isso? Olha lá, beleza. NDK é gigantesco. Uma burla. Vamos ver. Olha lá, ele vai zerar mesmo, rapaziada. Rafis, duas burlas. Trecker, três burlas. Beleza. Trecker que quebra. Oh, morreu. Vai, Luizinho. Vai, Luizinho. Já começa no Trecker aí, o NDK, provavelmente. Beleza. Trecker, uma burla. NDK no espinho, duas burlas. Mano, nós gerou de primeira, rapaziada. Rafis na esquerda, três burlas. Mike, Rafis na direita e na esquerda. É a mesma coisa. Tudo Rafis. E o Roma, quatro burlas. Vai pra burla impossível. Vai, vai. Ih, vai ter que fazer Trecker. Beleza. Trecker. Ele já tinha feito Trecker, rapaziada? Eu tô achando que ele já tinha feito Trecker. Vai, Romack. Eu acho que ele já tinha feito Trecker, hein, rapaziada. Uma burla do Romack. Ih, Romack. Se você errar o Roma, aí ferrou, Romack. Beleza. Duas burlas do Romack. Romack, tu vai fazer duas burlas igual? Rapaziada, ele não zerou. Mas o desafio não foi concluído. Por quê? Porque o cara ia fazer duas, dois Roma, rapaziada. E não pode fazer burla repetida. E bora que bora de novo, rapaziada. Eu vou começar. Lembrando, rapaziada, pra quem entrou agora e não sabe o que que tá acontecendo, é desafio de zerar o Block Dash. Só fazendo burlas. Porém, tem que fazer burlas diferente. Trecker. Beleza, duas burlas. Trecker. Ih, NDK. Quer dizer, agora foi Trecker. A outra tinha sido NDK. Tá, beleza. E agora, o que que eu tenho que fazer? Ah, eu vou se matar aqui porque eu não sei, rapaziada. Eu acho que eu me perdi. Eu me perdi, rapaziada, nas burlas. Vai, Mito. Não, Mito. Não pode fazer burla repetida durante quatro vezes. Vamos supor. Fez Raphs agora? Agora você não pode fazer Raphs. Então você tem que fazer qualquer coisa menos Raphs. Duas burlas. NDK. NDK e Raphs tu não pode fazer. Mas tu pode fazer Trecker, né, amigão? Vai, PLXPP. Vamos aqui, vamos. Já tem o Mini Roma aí se ele quiser. Vamos ver. Mini Roma. Começou uma burla. Uma burla do PLL. Vamos ver. Outra burla agora. Duas burlas. NDK. Ih, tem que fazer. Tem que fazer. Beleza. Raphs duplo. Lembrando que Raphs e Raphs duplo. Ih, morreu. Vai BK agora. Burger King. Burger King SGTDK. Vamos ver. Vamos ver. O que que ele vai começar? Ele vai começar no NDK ou no Trecker. Começou NDK. Beleza. Agora ele vai fazer o meu mano Raphs. Beleza. Lembrando que Raphs no bloquinho pode, tá, galera? Raphs no... Perdeu, BK. Pode se jogar. Meu Deus, BK. Mas tu é burro, hein? Joãozinho XR. Já começa, Joãozinho XR. Vamos ver a primeira burla dele. Raphs. Beleza. Raphs, uma burla. Vamos ver. Agora ele vai fazer... NDK, duas burlas. Tem Raphs no bloquinho agora. Ou NDK de três ali. Raphs no bloquinho, três burlas. Beleza. NDK no espinho. Oh! Quatro burlas zerou. Ele pode fazer o que ele quiser agora. Beleza. Raphs. Agora ele não pode fazer Raphs durante quatro vezes. É basicamente isso, rapaziada. NDK. Um é eu, né? Eu tenho que ficar anotando o que eu tô fazendo. Whitezinho, três burlas. Beleza. Varamento lembrando que é burla também, rapaziada. Mas ele não conseguiu. Ele vai de Melo. Quatro burlas zerou. Ele tem que ficar... Beleza. NDK, uma burla. E o RZ só fica vivo ali, rapaziada. Beleza. Tracker, duas burlas. Raphs, três burlas. E agora? E agora? E agora? E agora? NDK já tinha feito o Joãozinho. Oh! Ah, tá. Ele ia fazer logo o Reverse. O RZ, TH ficou vivo. RZ, tu tá liberado pra entrar na próxima. Bora que bora, rapaziada. Caiu o Block Dash lendário agora. Vamos que vamos, Lucão. Já vou começar aqui com o meu mano... Hum... Deixa eu fazer já o NDK pra mim já sair dessa burla. Uma burla. Beleza. NDK, uma burla. Aqui, Raphs. Duas burlas. Tá. Ou vou fazer o tracker ou vou fazer o varamento aqui. Porque se o varamento errar, eu faço o tracker. Três burlas. Agora eu faço um art aquizinho, ó. Ih! Quatro burlas. Zerei, zerei. Beleza, rapaziada. Zerei. Uma burla já. Já foi varamento. Ih! Uma burla. Varamento. Duas burlas. NDK. Ah! Morri! Como é que pode errar NDK, rapaziada? Kalel. Rafs. Uma burla. Beleza. Lá vai. Mano, é o melhor desafio de burlas. NDK. Duas burlas. Esse desafio aqui eu... Ronquei, rapaziada. Lembrando... Mini Roma vale como outra burla, né? Sem ser o Rafs. Mini Roma. Duas burlas. Ah! Kalel. Errou Mini Roma, Kalel. Vai PLX. Vamos ver PLX. Um varamento. Uma burla. Let's go. Ih! Já vai ter que mandar logo alguma coisa diferenciada aí, paisão. Vai fazer white? White duplo na esquerda? Não, vai ter que mandar um Rafs na esquerda. Duas burlas. Beleza. Ele vai de Rominha. Oh! O bicho é bom mesmo. O bicho é bom mesmo. Três... Ah! Jintor. Já vai começar com o meu mano NDKations. NDKations foi uma burla. Beleza. O que é isso? Tem como fazer burla aí? Oh! É uma burla de... Vai GBzinho. Ih! Nafzinho ficou. Ficou de F. Só fica vivo aí Nafzinho. GBzinho. Rafs. Ah! Tá bom. Tá bom. Eu gostei. Gostei da atitude, rapaziada. Rafs gigantesco ali. É bom. Bora que bora, rapaziada. Let's go. E começa, Lucão. E lá vai, Lucão. E lá vai, Lucão. Uau! E vou começar no meu mano Rafs. Fiz Rafs. Ih! Errei aqui, mas tá de boa. Ah! Ah! Vou fazer o... Tá. NDK. NDK. Vocês viram, rapaziada? Eu tentei, mas o jogo bugou. NDK. Ah, mano... O jogo fica bugando na minha peito, cara. Ah, mano... Ah, mas eu pulei o negócio. O negócio não pulou, velho. E aí... NDK, Mito. Uma burla. Lá vai, Mito. Lembrando, rapaziada. Não vale fazer quatro vezes em seguida. Rafs. Outra burla. Ih! Ih! Tchau, Mito. Se ferrou. Vai, Romac. O Mito se ferrou, galera. Vai, vamos tentar varar. Foi assim que eu perdi, cara. NDK, uma burla. Foi assim que eu perdi, Mito. Foi assim que eu perdi. Fui tentar varar. Brinquei. Fiquei perdido. Romac White. Três burlas. Beleza. Romac. Lá vai. Varamento. Quatro burlas. Zerou. Zerou. Ele faz o que quiser. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. O cara é bom. O cara é bom, rapaziada. Perdeu, Romac. Perdeu, perdeu. Porque tinha coisa ali e você só saiu andando. Teus, uma burla. Já começou logo no NDK. Lembrando, não pode fazer NDK agora, Teus. Ah, Romac. Eu botava fé no Romac, rapaziada. Mas ele pulou, cara. Tem que ser em todos os blocos, rapaziada. Teus, duas burlas. Três burlas do Teus. Já fez Melo, NDK e Tracker. É Melo, NDK e Tracker. E Rafis. Boa, zerou. Zerou, meu mano. TGP, Teus. E já começa no Rafis, no bloquinho. Uma burla. E o Rafis normal, duas burlas. E agora... NDK, três burlas. Beleza, o que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer? Tracker, quatro burlas. Zerou. Se vocês comentarem, se vocês gostarem desse desafio, o próximo vai ser tipo assim. Não vale repetir cinco burlas, rapaziada. Beleza. Eu já perdi nas contas do Teus, mas... É, rapaziada, eu me perdi nas contas. Vai. Vamos, Teus. Aí, beleza. Ele errou. É bom que ele errou, rapaziada, que aí eu tava perdido. Meto King. Meto King. Já vai começar logo na burla impossível? Ó, ó. Ai! BK, SG. BK, SG. Tracker. NDK quer dizer uma burla. Tracker, duas burlas. Beleza. Rafis, três burlas. É, agora ele tá esperto. Não tá esperto, não. Vai, Napizinho. Rapaziada, geralmente eu deixo quem? Quem? Quem é a minha tela aí? Só que como o Napizinho jogou na passada e ele não foi na burla porque ele ficou de último, então nessa não tem como ele ficar de último de novo, né? Só ficar vivo aí, Davi, na Humildations. Duas burlas lá do Napizinho. E três burlas do Napizinho. Beleza. Ah! Ah! Beleza. Quatro burlas do Napizinho. Zerou. Uma burla do Napizinho. Rafis duplo. Rafis duplo. One burla. Varamento. Duas burlas. E dorme. E dorme. E o Davi tá ali. Vivinho. Vivão e vivendo. Vivão e vivendo. Lembrando, o Davi tá liberado pra entrar na próxima partida. Porque, rapaziada, a regra aqui, pra mais pessoas jogarem, não pode jogar duas vezes seguidas. Três burlas do Napizinho. Quatro burlas do Napizinho. Ou era três aquela, ou já era quatro e ele tinha resetado. Olha lá, me perdi nas contas. Napizinho, zerou, tá? Napizinho, zerou. Duas burlas. Duas burlas do Napizinho. Vai, Napizinho. Três burlas do Napizinho. E agora, Napizinho? E agora, Napizinho? Quatro burlas do Napizinho, zerou. E rafis no bloquinho do Napizinho, do Napizinho. E uma burla. Rafis no bloquinho, porém, no segundo bloquinho. Duas burlas do Napizinho. E três burlas do Napizinho no Roma. Mano, ele sempre faz melhores burlas, né, rapaziada? Ele sempre... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, 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 olha lá. Quatro burlas, Napizinho. Faz a burla pro C, vai, Napizinho. Quero ver se tá bom mesmo. É, 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 é. É, entrei na mente de... Já até me perdi nas contas. Vai, vai, Napizinho. Vai, Napizinho. Beleza. Zerou, zerou, Napizinho. Tracker, uma burla. Rafis, duas burlas. Rafis duplo, três burlas. Que isso, cara? Rafis no bloquinho, quatro burlas. O cara faz tudo na esquerda, faz na direita, faz de lado, de frente, de costa. Tracker. Hã? Eu já me perdi. Oxe, que que é isso aí? Que a burla que o cara tá fazendo aí, essa burla aí não existe, cara. Meu Deus, não vai zerar, não vai zerar a de saideira. Meu Deus, Rafis, uma burla. Vai, zerou, zerou de novo, Napizinho. Não sei quantas burlas tá. Rafis, uma burla. NDK, duas burlas. Rafis, três burlas. Calma aí, ele já tinha feito o Rafis? Roma. Ih, rapaziada, me perdi, me perdi de novo. Eu me perdi de novo, galera. Eu me perdi de novo. Mas eu acho que não, ele tá fazendo certinho até agora porque ele ia roubar. Beleza. NDK, que quebra. Beleza. Já não sei mais, rapaziada. Zerou de novo, Napizinho, zerou de novo. Não sei quanto tá. Lucão, presta atenção. Beleza, NDK, uma burla. Beleza, presta atenção, Lucão. Presta atenção. Roma. Beleza. 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 Roma, duas burlas. Rafis no bloquinho. Três burlas. Rafis, duplo. Quatro burlas. Zerou de novo. Rafis no bloquinho na segunda. Cuidado, Davi. E nós zeramos o desafio, rapaziada. Let's go. Eu ia jogar mais um, mas como nós zeramos, então não precisa, né, rapaziada. É assim que nós finaliza o vídeo com chave de ouro. E lembrando, deixa o like aí se gostou do vídeo. Comenta, Lucão. Faz essa. Mas não pode repetir cinco burlas. Ou seis. Cinco ou seis, rapaziada. Vocês decidem. Vocês decidem. Comenta aí. Lucão, faz cinco. Lucão, faz seis. Vamos que vamos.